Loja Horizon com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PS 2018 A partir de 140 reais para Playstation 3 e Xbox 360 E a partir de 150 reais para Playstation 4 e Xbox One Pagamentos no cartão ou boleto Utilize o copo NTG para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete é grátis via carta registrada Garanta já o seu PS 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses Você só encontra na loja Horizon Aproveite! No Tag Games de volta e gurizada Finalmente vou trazendo aí para vocês um vídeo rápido Sobre o PS 2018 A beta que vai ser lançada aí na quinta-feira Onde todos vamos poder jogar Todos que tiverem um Playstation 4 ou então um Xbox One Lembrando, quem tiver PC ou PS3 ou Xbox 360 Infelizmente não vai poder jogar A beta vai estar disponível na live e na PSN Lembrando que também vocês tem que ter a live gold para poder jogar Mas na PSN você não vai precisar ter a PSN Plus Apenas baixar e jogar Beleza, gurizada? O modo do beta está em testes ainda Por isso que se chama beta Vai ter o time do Brasil, a seleção do Brasil E a da França que vocês vão poder escolher O estádio é o NeuSony Arena O único estádio do jogo Vai ter os modos 1 contra 1 O modo 3 contra 3 Vai ser, vocês vão poder jogar de noite ou de dia Com tempo bom ou com tempo chuvoso Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado dessa informação Quinta-feira, dia 20 Vocês já vão poder estar baixando Até lá, quando lançar no dia 20 Eu deixo aqui o link na descrição Se você estiver vendo esse vídeo depois Então é isso aí Se inscreva no canal se vocês não estão inscritos ainda Para não perder Porque eu vou trazer aqui para vocês No canal Na íntegra Ao vivo O PES 2018 Beta Nos vemos lá Falou Fui